Ai gente, tô aqui entalada. Eu não queria fazer esse vídeo, primeiramente, porque, enfim, não queria aparecer aqui novamente chorando, mas eu só tenho vocês para conversar. E hoje é um dia muito difícil, muito, 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 muito. Para quem não sabe, hoje é meu aniversário, dia 7 do 4, e eu, mais ou menos, nós tínhamos feito tantos planos. Ele disse assim, meu bem, o teu aniversário vai dar bem no feriado. E a gente tinha combinado tanta coisa. Ele era muito carinhoso, gente. Sempre nos meus aniversários. Eu me lembro, ano passado, ele combinou uma surpresa com a minha família e eu caí igual um pato assim, sabe? Ele me levou na rua e ele, não, vamos, esse é o aniversário, vamos, se arruma, vamos. E aí eu falei, não, então vamos. Ele falou, não, eu só vou comprar umas coisas. Aí chegou lá, eu fui na rua com ele comprar as coisas. E ele muito feliz, toda hora, né? Aquela coisa. Ele gostava também de me dar bons presentes. Ele sempre me impressionava, gente. Ele me dava, assim, os melhores presentes, né? Eu falava, vem de mil, pra que tu comprou? Ele me deu um óculos lindo, lindo ano passado. E aí ele disse assim, olha, ele comprou lá as coisas. Eu sei que ele saiu de dentro da loja e disse, olha, Frank Santino, teu pai acabou de ligar e disse que eu vou ter que ir lá levar essa peça. E eu nem desconfiei de nada, gente. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Eu não vou lá na minha mãe de jeito nenhum. E ele, não, é rapidinho. Ela vai aqui por cima, é rapidinho, a gente vai lá, é cinco minutos. E eu falei, não, não, não quero ir não, porque, né, pra ir na minha mãe, gente, era longe, ia, ia, enfim. E eu falei, não, amor, vamos voltar pra casa. Ele, não, vamos lá rapidinho, porque eu não vou negar esse favor pro teu pai. E ele era muito bom mesmo. Se o meu pai pedia as coisas, ele, ele tava presente, gente. Ele, ele era muito solícito. Qualquer pessoa que pedisse qualquer coisa pra ele, ele, ele ajudava. Ele tinha prazer. Ele parava todo o serviço dele pra ajudar outra pessoa. E aí eu sei que nós foi com essa desculpa. Eu sem saber de nada. Ele conversando outras coisas e eu nem lembrei, gente, momento nenhum. Eu lembrei porque de madrugada ele acordava de madrugada. Às vezes a gente ficava conversando até meia-noite, ele me beijava. E ele, ó, já é teu aniversário, hoje já é dia sete. Ele me beijava, me abraçava. E ele era muito, muito carinhoso. E aí eu lembro que quando nós chegou da minha mãe, ele falou assim, não, vamos gravar aqui. E eu falei, não, não vamos gravar não, né? Porque eu achei que era só entregar a peça e vir embora. Quando nós foi entrando, era o meu aniversário, gente. Nossa, foi um susto. Aí eu lembro que eu até briguei. Eu falei, amor, tu sabia de tudo e tu não me contou. Aí ele, não, porque era surpresa. E foi tão bom ano passado, gente. Foi tão... Foi tão maravilhoso, assim. E esse ano a gente tava cheia de planos, assim. Ele falou, olha, vamos fazer assim, assim, assado. Nós vamos mexer com isso. E ele já tinha combinado a festa com a minha família. E aí minha mãe me ligou, falou, pequena, vamos fazer pelo menos um almoço. Eu falei, não, mãe, vai doer demais. Por isso que eu não quis, gente, nem almoço, nem nada. Mas sabe o que é acordar o dia entalado, assim? Por isso que eu vim aqui falar com vocês. Porque dá um nó. Eu não... Gente, nem a comida não desce. Eu não consigo entender, sabe? E parece que quando eu falo, eu fico mais aliviada. E hoje tem um pessoal trabalhando aqui em casa. E eu falei... Minha mãe falou, vamos fazer pelo menos um bolinho. Eu falei, oh, mãe. Vai ser muito doído. Não... Vamos deixar pro ano que vem. Porque tá muito recente ainda. E... E o Edmilson gostava muito, gente. Ele gostava muito desses almoços, dessas festas. Ele sempre fazia questão, sabe? Quando não tinha nada, ele me levava pra almoçar fora. Ou então a gente ia pra casa da mãe dele. Enfim, sempre ele fazia alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. Ele tinha essa preocupação de me deixar bem, sabe? E... E hoje tá sendo muito difícil pra mim. Eu acredito que de todos esses dias é o dia mais difícil. Quando eu vi no calendário que era o primeiro de abril, eu falei, meu Deus, tá chegando meu aniversário, Senhor. Senhor, me ajuda. Ontem eu orei o dia todo e falei, Senhor, me dê graça, Pai. Me dê graça porque amanhã vai ser um dia muito doído. Muito doído mesmo. E... E tá sendo. Já orei hoje. Já agradecer a Deus pela vida. Porque a gente tá vivo. Pois é tanta saudade, gente. Eu sei que vocês vão deixar os parabéns aqui pra mim. E eu agradeço demais, assim, por ter meu público. Por ter o carinho de vocês. Por vocês estarem me apoiando. E eu louvo a Deus também por eu compartilhar essa dor com vocês. Eu fico relutando pra não vir aqui chorando. Pra... Porque... Assim... Sei lá. Parece que eu era tão alegria. E agora parece que eu só sei chorar. Sabe? Deus tem me confortado. Deus tem me confortado. E eu falo toda hora pro Espírito Santo. O Espírito Santo me abraça. Refrigera minha alma, Pai. Tem misericórdia. E eu peço tanto a Deus, assim. Mas é uma saudade. É uma dor no peito. É... É um nó na garganta, gente. Não sei se vocês sentem isso, assim. É... Tem hora que eu me sinto entalada. Tem hora que eu vou comer e a comida não desce. Eu falo, meu Deus. Parece que a comida perdeu o gosto. Perdeu o sabor. Hoje mesmo de manhã eu fiz requeijão. Que requeijão, assim. Sei lá. Parece que não tinha gosto. Mas eu sei que tudo isso vai passar. E eu queria, né? Vim aqui compartilhar do meu aniversário. Tô feliz com Deus. Sim, porque é o meu aniversário. E Deus me concedeu mais um ano de vida. Mas, ao mesmo tempo, é uma saudade tão grande. Não sei explicar pra vocês. Mas que Deus venha me confortar. E eu quero pedir pra você, como presente de aniversário. Eu quero pedir pra você fazer um minuto de oração por mim. Pra que Deus me sustente. Pra que... Pra que tudo se ajeite. Porque... É... Além de toda saudade. Tem tanta coisa ainda que eu tenho que enfrentar, gente. É... Essas partes burocráticas. Que a gente tem que enfrentar. Depois que outra pessoa morre. E tudo isso tem sido muito difícil. Tudo isso tem mexido muito comigo. Porque a gente... Eu não tinha experiência, né? Então, tem sido muito... Tem sido muito desafiador. Eu não gosto dessa palavra difícil. Mas eu vejo assim... Como eu tô desconstruída. Como Deus tem me ensinado com tudo isso, sabe? Toda hora eu falo... Eu preciso ser forte. Eu preciso avançar. Eu preciso fazer vídeo. Porque esse é o meu trabalho. Eu preciso, eu preciso. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto assim... Sem força. Eu me sinto como se... Não sei, gente. Explicar. Totalmente sem ânimo. E aí, quando eu tô... Começando a pensar. Mudar o meu jeito de pensar. Mudar o meu jeito de pensar. Aí vem meu aniversário. Aí é um baque, gente. Meu Deus do céu. Só Deus pra ter misericórdia. Então, eu quero pedir a tua ajuda. Se você puder fazer um minuto de oração. E eu quero orar também, agradecendo aqui... Os meus anos de vida. Independente... O Edmilson não está. E ele está com o Pai. Mas, mesmo assim... O Senhor tem me dado fôlego de vida. O Senhor tem me sustentado. E eu sou grata a Deus por isso. E eu quero orar... Juntamente com você. Deus, eu quero te agradecer, Paizinho. Pai, eu te louvo, Deus. Por mais um ano de vida. Te agradeço, Senhor. Por essa oportunidade... De estar aqui. Mesmo com todo esse... Com tudo isso que eu tô passando, Deus. Eu sei que o Senhor está aqui comigo. Me sustenta, Pai. Nas tuas mãos. Me sustenta, Pai. Eu te peço. Me abraço, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Abençoa cada um que está me ouvindo, Pai. Abençoa também, Senhor. Porque eu sei também que eles têm problemas, Pai. Vai ao encontro deles. Ser com cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Conceda a vitória. Conceda a bênção. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Deus. O Senhor é fiel. Senhor, manifesta o teu amor, Pai. Eu quero sentir fortemente o teu amor, Deus. Me preenche, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço. Me abraça, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. 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 que ainda não chegaram aqui e sorrissem com eles e o Senhor cubra eles com teu sangue e vai quebrar